Comprar na fábrica já é muito bom, por isso é muito bom comprar na Colibri. Agora, imagine você comprar com preço de fábrica em promoção. Nem fala, Rô, melhor ainda. Essa semana agora, Rô, a gente tá com a nossa quinzena de enxoval em promoção. Então, toda a linha nossa de enxoval tá até com 30% de desconto. O que eu tenho? Eu tenho bolsas maternidade, jogo de lençol, travesseiros. Muito bonita essa, por sinal. Essa é linda. Moranguinho, ó. Essa é da Moranguinho. A nossa enxoval, ele tá com até 30% de desconto. Esse daqui, ele tá com 30% a linha licenciada da Moranguinho, Rô. Essa bolsa é super ótima. Tem as repartições internas, ela é impermeável por dentro também. Bordada. Ela tá com preço ótimo, bordada, de R$ 53,50 por R$ 32,90, Rô. R$ 32,90? R$ 32,90. E por que que eu montei assim, Rô? Agora tá começando a época de escolinha, de nenenzinho começar a ir pra creche. E as mamães precisam levar essa parte do enxoval. Então, precisa de bolsa, precisa de jogo de lençol, travesseiro. E eu tô com esses com preço excelente. Tem outros motivos também? Tem, eu tenho outros motivos. Tenho, tenho sim. Aí, a parte de lençol. Isso, joguinho de lençol. Então, esse é 100% algodão, o mais indicado pra bebê. De três peças, com lençol de elástico, de cobrir mais a fronha, de R$ 49,90 por R$ 34,90. Ótimo. Eu tenho o travesseiro, Rô, que tá saindo de R$ 11,90 por R$ 8,50. O nosso cobertor, que você conhece, o Tote em Fio, que é o toque macio. E ele tá saindo de R$ 65,90 por R$ 52,90. Muito bom. A toalha fralda que usa muito, que já é a toalha com feupa, com a fraldinha embutida já dentro dela, com capuz e tudo. De R$ 38,90 por R$ 27,50. Nossa, muito bom. Assim, é uma linha coordenadinha que tá com preço excelente. Vale a pena. Tá com 30% de desconto. Aí tem uma opção aqui pra meninos também, conjuntinho, joguinho de lençol. É, essa é a nossa linha do panda. E tudo com desconto. Isso, tudo com desconto. Então esses são joguinhos de 100% algodão. A gente tem os de malha, tem os bordados, que estão com até 30% de desconto, Rô. Excelente. Aqui na Colibri, mamãe, quinzena de enxoval Colibri, que já tem preço bom, agora melhor ainda, né? Nem fala. Facilita pagamento também. Facilitamos, parcelamos em até 5 vezes sem juros no cartão de crédito. A gente tem o estacionamento aqui na porta, que facilita muito a vida da mamãe. Com certeza. E lembrando que a promoção começou agora, dia 14, e vai até o dia 31. Então não percam essa oportunidade, porque enxoval não é sempre que entra em promoção, não. Não, não mesmo. A Colibri fica aqui na Ipiranga, no centro, próximo ao Grupo Barão Rio Branco. Fica entre a Governador e a Boa Morte. Colibri, a loja que tem o conforto de um shopping, mas o preço é de fábrica. É de fábrica, Rô. E em promoção melhor ainda. Nem fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.